Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me veis, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Naqueles dias, Maria partiu apressadamente para a região montanhosa, dirigindo-se a uma cidade de Judá. Um dos evangelhos destes dias de preparação para o Natal, narra essa cena conhecida como a cena da visitação, na qual Maria visita a sua prima Isabel. Se entende a partir de uns versículos um pouco anteriores, na cena da anunciação, que São Gabriel, arcanjo, anuncia a Nossa Senhora que ela vai ser mãe do Messias. E um pouco, Ampaçã fala, como prova do poder de Deus, fala da prima dela, Isabel, que era tida como estéreo e que já estava no sexto mês da gravidez. E assim Nossa Senhora, então, ainda que Isabel tinha escondido a gravidez, Nossa Senhora fica sabendo através da embaixada do arcanjo que sua prima está grávida e quer ajudar. Já era um pouco mais velha, Isabel, diz o Evangelho, né? Entrada em anos e tem o primeiro filho grávida e tem que cuidar das coisas da casa. Nossa Senhora fica preocupada e é interessante, ao invés de se preocupar, sei lá, com a sua vocação, com a grande missão que ela tinha acabado de receber, sua primeira função, claro, não é que esqueceu a outra coisa, mas a sua primeira preocupação, a primeira ação é ir ao encontro da sua Isabel para ajudá-la, para servir. E é interessante que um detalhe bonito que diz o Evangelho, dirigiu apressadamente para as montanhas. Spudos, em grego, pressa, com pressa, tem pressa. Por que Nossa Senhora tem pressa? Bem, para chegar logo, a sua prima pressaria dela, como causa aquilo que Aristóteles fala, a causa final, porque ela quer chegar mais cedo. Mas eu acho que também a gente poderia encarar a pressa aqui como um elemento de causa também eficiente. A causa final é o objetivo. A causa eficiente é o que produz aquele, é o que está agindo ali, é o que está pro motor, isso é a causa eficiente, né? E acho que também tem aqui uma certa causa eficiente, que é, poderia chamar, da excitação da notícia. Imagina que uma moça fosse convidada para um baile com a rainha da Inglaterra, e aquilo, então, sei lá, né, com alta sociedade ou uma, vai ali a pessoa que ela é apaixonada, então como já ficaria agitada com que roupa vou usar, um pouco enriqueta com aquilo. Dá para adivinhar algo desse entusiasmo em Nossa Senhora? Talvez, eu penso que sim, ainda que talvez para alguém pareça algo estranho, porque a gente imagina muito Nossa Senhora como nesse retábulo tão belo, em geral, Nossa Senhora é retratada muito silenciosa, com os olhos quase fechados, muito em oração, muito recolhida, o silêncio de Maria, a gente fala, né, a serenidade de Nossa Senhora, e bem, com certeza, né, Nossa Senhora tinha essa vida para dentro, essa vida interior, essa vida de oração, não era para nada uma mulher dispersa, superficial. No entanto, a cena da visitação me parece que sugere um outro clima, um clima, sim, de entusiasmo, de uma animação, é uma cena que a gente poderia dizer que é repleta de escândalos, uma coisa assim, de um pouco descontrole, né, e é bonito, né, bonito. Vamos repassando a cena. Então, dirigiu-se para a casa da sua prima Isabel, nas montanhas, entrou na casa de Zacarias, Zacarias é o esposo de Isabel, e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou de argüia em seu ventre, e Isabel ficou repleta do Espírito Santo. E é interessante, né, Maria cumprimenta com alegria, a alegria de quem dá uma surpresa agradável, uma festa surpresa, um presente, e a pessoa abre um sorriso e tá, tchá, tchá, uma surpresa. Cumprimenta, sim, ela sabe que não era esperada, não deu para avisar ali com o celular, que, olha, estou indo para aí, não, não tinha isso, de repente apareceu lá do nada, né. E, por isso, feliz, sabendo que a sua prima ia ficar contente com a sua presença. E, de fato, mal chega a saudação de Maria no ouvido de Isabel, o pequeno João Batista, no ventre dela, já começa ali, esse escândalo de pular de alegria, e ela mesma fica repleta do Espírito Santo, entusiasmada, né. Entusiasmo vem de Deus, ter a Deus dentro, entusiasmo, entusiasmada, e, literalmente, né, o Espírito Santo dentro dela, e exclama numa voz forte, cá entre nós, grita, Bendita, bendita estou entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Logo que a tua saudação ressoou aos meus ouvidos, o menino pulou de alegria no meu ventre. Feliz aquela que acreditou, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. E a gente imagina elas falando isso, e felizes, se abraçando, sorrindo, um pouquinho descontroladas, porque, bem, bendita entre todas as mulheres, é uma coisa assim, um pouco, uma afirmação forte, né, bendita entre todas as mulheres, uma coisa meio descontrolada, essa aqui é a melhor coisa que existe no mundo, você é a melhor irmã do mundo, uma coisa assim, né, aquela coisa meio superlativa, meio extravagante, né. E como é que Nossa Senhora vai responder? Aqui vai dando uma risada, e vai baixando a bola, não, peraí, também, vamos diminuir um pouco, vamos acalmar um pouquinho, que esse negócio aqui está um pouco exagerado. Não, não é isso que Nossa Senhora vai fazer, não. Pelo contrário, né, em certo sentido, ela só vai piorar a situação, nesse sentido do escândalo e da, 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 de uma certa, né, estridência, de uma coisa assim, extravagante. Maria disse, Minha alma engrandece, Senhor, e o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque ele olhou para a humildade da sua serva, todas as gerações de agora em diante me chamarão feliz, porque o Poderoso fez em mim coisas grandiosas, ou me chamaram de bendita, todas as gerações me chamaram de bendita. e é como se ela dissesse, tu está me chamando de bendita entre todas as mulheres, bem-aventurada entre todas as mulheres? Sim, e não é só tu que está dizendo, né, eu sou hoje, né, entre todas as mulheres, mas no tempo, todas as gerações chamaram-me dessa maneira, de bem-aventurada, de bendita. Aumenta o negócio, né, aumenta a dimensão. Agora, isso sim, não porque eu realmente tenha feito o grande, uma coisa maravilhosa, mas porque aquele que é Todo-Poderoso, cujo nome é Santo, Deus, Ele fez em mim coisas grandes, olhou para a minha humildade, para a minha vazia, para a minha pequenez, e me preencheu com a sua graça, com seus milagres, né. E então, por isso, minha alma agradece, Senhor, meu Espírito, me exulta de alegria em Deus, meu Salvador, então é aquela alegria maravilhosa das duas primas grávidas do seu primeiro filho e que tiveram, não, uma coisa, contato com a misericórdia de Deus, de uma maneira muito direta, então, as duas ali exultando, né, uma entrando em ressonância com a alegria da outra de uma maneira muito bonita, né. O tempo do Advento é um tempo penitencial, portanto, que a gente faz mais penitências, sacrifícios, mas também diz a Igreja que são dias de alegre expectativa pela vinda do Senhor. Especialmente, esses últimos dias do Advento, de uma maneira, já terminam por ser contaminados, entre aspas, pela alegria do Natal, porque chega o Natal, e aí aquela explosão de felicidade, né, que é essa, o grande fruto da chegada do Senhor, a alegria, por isso, esse tema da primeira meditação nossa do recolhimento, né, a alegria, a alegria, que é um tema necessário pensar no Natal, né, a alegria. E a primeira ideia, eu queria falar alegria em três pontos, a primeira é essa, né, a alegria deve ser o nosso motor, a causa eficiente que a gente dizia, né, a alegria de uma maneira foi que moveu a Nossa Senhora a estar lá com a sua prima e falar com ela que vai ser demais, né. Foi ok visitar por caridade, no sentido de, bem, de se solidarizar, mas eu imagino que Nossa Senhora não ia lá pensando naquilo como um dever, uma obrigação, porque se eu não vou, vão reclamar de mim, bem, é a tua prima, né, deixou ela na mão, é bonito, né, não como uma coisa assim de que vão me cobrar como um dever externo, algo pesado, que poderia ser censurada por aqui, se não o realizasse, não, vai porque aquilo lhe enche de alegria, porque está louca para ver alegria no rosto da sua prima que finalmente engravidou, quer saber que aquilo era uma tristeza para ela durante toda a sua vida e querendo comunicar também a alegria que ela mesma está sentindo pelo mistério que foi operado nela mesma, por isso que Nossa Senhora vai, Kant vai falar quando a crítica da razão prática no seu reflexão sobre a moral, vai falar do chamado imperativo categórico, que a gente faz as coisas porque é o sentido do dever, tem que fazer isso daqui, todo homem carrega dentro de si o imperativo categórico, isso aqui é o certo, isso aqui é o errado, faço isso, não faço aquilo. E é um bem, uma moral bem alemã, digamos assim, a coisa do dever, mas o Evangelho não é bem por aí, não é bem dessa maneira que o Evangelho encara ou explica a moral, como Jesus desenha esse caminho, como a gente tem que viver a nossa vida da maneira mais excelente, não por um dever pesado que de alguma maneira me tira a liberdade para me colocar na linha, não, não é dessa maneira, é como um tesouro escondido num campo, alguém o encontra, deixa o lá bem escondido e cheio de alegria, vai vender todos os seus bens e compra aquele campo. O Reino dos Céus é assim, é uma grande sorte, é uma malandragem, esconde aqui, ninguém vai ver, vou ficar com esse negócio aqui para mim, me dei bem, e aí ele vai lá e vende tudo o que tem e feliz da vida para comprar aquele campo. E eu acho bonito aqui pegar o texto grego, porque vai vender todos os seus bens cheios de alegria, vai vender todos os seus bens e compra aquele campo. Sem dúvida que se refere à maneira como ele vende os bens com muita alegria. Ele está vendendo aquilo feliz, sei lá, sorrindo, com a consciência de que está fazendo um ótimo negócio, que se deu bem, legal, me dei bem, sou malandro. Às vezes eu penso que os gaúchos têm muito essa coisa assim de essa auto boa imagem de si mesmo, ao ver que são durões, que essa coisa a mística do gaúcho satisfeitos de quando veem que eles resistem. O carioca, a grande alegria do carioca é sentir-se malandro. Eu sou muito malandro mesmo, isso é o máximo de felicidade praticamente. Enfim, é um pouquinho folclórico, mas acho que algo existe. Mas entre o malandro, vou vender tudo, me dei bem, vou ficar com o tesouro para mim. E não só ele vende com alegria, mas o texto grego foi lá, deixa o bem escondido e apótescarás, tescarás ao tu. Apó, carás, alegria, carás, ao tu, dele, né? E a preposição aqui é o apó, que vem apostolado, várias palavras, apóstolo, apostatar, apóstata, que mais, apologia, várias palavras que tem essa preposição aí, apó, significa, implica a causalidade, não só o modo, não só uma junta de verbial de modo, de como, mas o porquê, a causa. Interessante, ele vendeu tudo por causa da alegria, não só com alegria, mas por causa da alegria. E eu acho isso, é um detalhe pequeno, mas eu acho maravilhoso isso, eu acho muito bonito isso. A alegria como causa da gente fazer as coisas que a gente faz, né? Falando com um amigo meu, bastante cientista, assim, grande cientista do Brasil, hoje a gente se formou juntos em geria da computação, e ele era solteiro, agora já se casou, mas na época ele me falava, olha, não sei se eu quero me casar, porque eu não encontrei nenhum artigo científico que dissesse que as pessoas são mais felizes quando se casam. Eu achei meio curioso aquele argumento, né? Enfim, hoje ele se casou, mas eu lhe dizia, olha, acho que não é bem assim que a vida funciona, sabe? Por que a gente fez a engenharia da computação? Porque a gente lia um artigo que estudava, né, a média salarial, e isso. não, a gente fez porque era muito maneiro programar a computação, porque era muito legal o negócio, então é por isso que eu fiz engenharia da computação, porque esse negócio me fascinou aquilo ali, até hoje eu acho muito interessante, gosto, né, assim que eu posso programar alguma coisinha, sei lá, uma macro no Excel, eu faço, né, porque é uma coisa que me descansa, é uma coisa que eu acho gostosa, né, toda coisa do pensamento lógico, não ambíguo, por isso, né, por que a pessoa casa, vem, porque se deslumbra com a perspectiva daquele amor, é assim que a gente faz as coisas que a gente faz bem, por isso, por alegria, por alegria aquilo vai me dar. Por que Deus criou o mundo? Tudo aquilo que existe? Olha, não sei, né, quem sou eu para entrar na mente de Deus, mas eu sei que Ele criou e viu que era bom, diz o Gênesis, né, e Ele declara depois nos provérbios que a sua alegria, as suas delícias estão em estar entre os filhos dos homens brincando-os sobre a face da terra, Ludens e Norben Terrarum. Eu sei que Ele, depois de fazer essa obra maravilhosa da criação, impressionante, Ele vai fazer uma obra ainda mais maravilhosa que a da nossa redenção, que vai deixar todo mundo completamente desconcertado, né, o mistério do Natal, o negócio, Ele nos reensina a rir em Belém com esse menino que nasce ali meio desvalido, pobre, esquecido e é Deus, o Filho de Deus que vem nos salvar. E assim, enche aquela noite de luz, os anjos vêm, anunciam aos pastores, e os pastores ficam repletos da luz dos anjos e eles ainda cantam junto a uma multidão e cantam para Ele, né, a música é um negócio alegre, que alegra a vida. A obra da redenção é uma irrupção de Deus na história, portanto, de alegria, de luz, de vida. Como Deus faz as coisas, Deus as faz boas, bonitas, deleitáveis. e é assim que a gente faz, as coisas que a gente faz bem, os projetos, as coisas mais importantes, esse há de ser o nosso motivo. Escutei do diretor que fez esse filme Violência no Telhado, até esse ano eu voltei a assistir, é, este ano, e achei, eu acho muito bonito, é um musical maravilhoso, que o cara faliu, o produtor do filme faliu, que de fato é um filme gigante, produção dessas antigas, com um milhão de figurantes, e deve ter levado vários anos para fazer, ele faliu, o retorno financeiro não pagou, porque foi caro demais, mas eu penso, olha, ele deve ter ficado feliz, porque é um baita de um filme, ele deve ter morrido feliz, tudo bem, eu fali, perdi dinheiro, mas eu fiz aquele filme, eu disse, fui eu que fiz, uma coisa assim, essa satisfação que nos vem, quando a gente faz uma coisa que, pá, nos dá alegria, a satisfação das pessoas apaixonadas, assim foram, como os santos passaram pela vida, fazendo, até como Nossa Senhora ali, alegre, exultando, essa é a vida dos santos, não uma coisa de carrancudos, não, né, essa semana, eu escutei, me passaram um podcast, a dica, de um podcast interessante, sobre felicidade, e cuidado da saúde, e era um personal trainer, que ele falava, olha, as pessoas me buscam, por três motivos, para cuidar de alimentação, fazer exercícios, três motivos, dois são ruins, e um é bom, e o problema é que os dois ruins são muito mais frequentes, muito raro, quais são os dois motivos ruins? Primeiro, que a pessoa está descontente consigo mesma, com o próprio corpo, ah, porque eu sou gordo, porque eu sou preguiçoso, porque eu sou sedentário, porque, então, não quero ser assim, não gosto de ser assim. Segundo motivo, para ser mais atraente, se tornar mais atraente, fisicamente bonitos, e ele dizia, isso daí, também pesquisas demonstram que acaba não vingando, porque não compensa, sabe, o que a pessoa, ok, pode ficar mais atraente, mais bonita, mas a alegria dela, a felicidade que aumenta, não compensa o esforço que aquilo supõe, o sacrifício que supõe aquele esforço. Agora, tem um terceiro motivo que é o bom, que é quando a pessoa, ao invés de estar insatisfeita consigo mesma, ter raiva, ela ama a si mesma e ela quer se tratar bem e ela entende que fazer aquela alimentação, uma reeducação alimentar, um exercício, é uma coisa boa, ela quer como que se mimar, né, engraçado, parece absurdo, mas esse é o espírito que funciona, não funciona, sei lá, aquela dieta super severa, autopunição, comi ontem pizza, então hoje vou ter que ralar, ah, eu vou pegar um sargentão aqui que vai, um chicote, vai lá, se exercita, é desgraçado, porque afinal de contas eu mereço, eu tenho que... Isso aí funciona e é o que a gente faz conosco mesmo, e dizia esse podcast, a gente se divide em duas pessoas, até na linguagem, é que eu não posso comer tal coisa, hoje à noite não, hoje à noite eu tenho que ir fazer tal treino, olha, não tem ninguém me obrigando, né, comer ou não comer, ir ou não ir, eu faço o que eu quero, mas é como se a gente se dividisse em duas pessoas, uma que está me obrigando a entrar na linha e outra que está ali padecendo, porque tem que, né, e aí quando a gente sai da linha a dieta não funciona, por quê? Uma hora a gente não aguenta, a gente sai e aí tem a atitude do adolescente rebelde, né, que faz ali o nonsense, que come muito mais do que comeria normalmente só para rebeldia, uma coisa assim, né, então aquilo não funciona, não perdura, não costuma perdurar essa atitude de, durante um tempo até funciona, mas a gente tem que mudar a mentalidade, porque ele diz, né, essa coisa da raiva de nós mesmos, ele usa uma expressão meio assim, infelicidade e ódio a si mesmos afetam a função executiva do cérebro, no córtex pré-frontal médio, o que torna impossível perseguir objetivos de longo prazo, até neurologicamente você vê que isso aí não dura muito, sabe, não vai durar muito não, interessante, né, e então a pessoa, o que ele fala, dá até para começar com uma motivação assim, mais negativa, mas depois é preciso passar para essa motivação mais positiva, se tu queres que aquilo perdure na tua vida, que em vez de ser uma dieta, uma reeducação alimentar, em vez de ser uma punição, ter os exercícios físicos, é algo que eu vou vendo que é gostoso, eu estabeleço uma relação de amizade com aqueles hábitos, porque eu vejo que me faz bem, e eu gosto, conheço tanta gente, tantas pessoas que são assim, né, eu também entre eles, poxa, deu um tempo, quem sabe eu consigo encaixar aqui um esporte, eu consigo fazer aquela coisa que eu gosto, porque eu sei que isso aqui, sei lá, vai me fazer sentir muito bem, eu vou dormir super, é ótimo, sabe, quando a gente consegue estabelecer essa relação de amizade com aquilo que nos faz bem, e não nos sentir, nos é escravizados, nos é oprimidos, né, mas essa coisa gostosa, aí sim aquilo vai, tende a perdurar, tende a funcionar, algo disso fala o Papa Francisco, nessa última carta encíclica sua sobre São José, Patris Corde, toda verdadeira vocação nasce do dom de si mesmo, que é a maturação do simples sacrifício, mesmo no sacerdócio na vida consagrada requer-se este gênero de maturidade, então, eu tenho, o primeiro estágio é o simples sacrifício, e ele diz, olha, eu preciso amadurecer para uma outra visão das coisas, não é só me sacrifico porque alguém tem que morrer na cruz, não, tem que amadurecer, tem que partir daí, mas ir para um outro lugar, mesmo no sacerdócio na vida consagrada requer-se este gênero de maturidade, quando uma vocação matrimonial, celibatária ou virginal não chega à maturação do dom de si mesmo, detendo-se apenas na lógica do sacrifício, então, em vez de significar a beleza e a alegria do amor, corre o risco de exprimir infelicidade, tristeza, frustração. A lógica da doação tem que passar para a lógica do amor, que aí aquilo se torna gostoso, aí sim funciona. Então, alguém poderia dizer, ah, Padre Pedro, isso tudo é muito bonito, mas talvez um pouco teórico, um pouco teórico, porque, não sei, qualquer pessoa quer estar feliz, estar alegre, mas, olha, às vezes, sei lá, o trabalho é muito duro, às vezes a gente está com uma doença, às vezes morreu uma pessoa na família, uma tarefa ingrata, a gente tem que enfrentar problemas difíceis, às vezes, não sei a sua vida, mas a minha, achei problemas difíceis. Alguém poderia me dizer assim, eu queria estar alegre, mas não se trata de uma escolha minha. E, olha, Santo Tomás de Aquino daria argumentos para defender essa tese, ele diz que a alegria não é uma virtude, portanto, algo que eu me exercito, a alegria é o fruto das virtudes, é o fruto da posse do bem, ao que brota espontaneamente quando a gente possui o bem. No entanto, a gente vê também na literatura dos santos, por exemplo, esses conselhos que impulsionam a alegria para a busca da alegria. Madre Teresa de Calcutá diz para os professores quando lhe pedem um conselho, ela diz, sorriam, digo muito em sério, sorriam. E algo que diz também São José Maria, em suco, um conselho que vos tenham repetido até cansar, estai alegres, sempre alegres, que estejam alegres para os que não se consideram filhos de Deus. E é um conselho que a gente vai encontrar já em São Paulo, alegraivos sempre no Senhor, eu repito, alegraivos, gaudete sempre indomino, gaudete, letare, alegraivos, viveis sempre contentes. E como é que se resolve então? Mas o mandamento da alegria, estão me mandando, eu estou sofrendo e ainda vem alguém e manda que eu fique alegre, parece até uma crueldade assim, né? E São Basílio já vai enfrentar essa questão dizendo que os pagãos, São Basílio lá no ano 330, como posso estar sempre alegre se a causa da minha alegria não depende de mim? Alguém poderia objetar, diz São Basílio. Se a provoca a chegada de um amigo, uma larga temporada com os seres queridos, descobrir um tesouro, receber elogios, como mandar algo que não está na minha liberdade? E responde São Basílio, o apóstolo São Paulo tem algo muito distinto diante dos olhos, ele trata de levantar nossa alma da terra ao céu para convertê-la numa vida celestial. E aqui ele enumera então as causas de ação de graças, que é bom tomar consciência, de estar vivos da nossa inteligência, dos nossos sentidos de poder ouvir uma música, de poder experimentar uma comida gostosa, de poder contemplar esse mundo tão belo e tão interessante e as pessoas à nossa volta, cada uma mais impressionante do que as outras. Contemplar tanto os dons da nossa vida e sobretudo os dons sobrenaturais, contemplar com a fé, que quando a gente contempla a nossa vida com a fé, tudo muda, em caminho, São José Maria escreve, não estejas triste, tenha uma visão mais nossa, mais cristã das coisas. E ele escreveu, foi um trecho de uma carta que ele escreveu para um rapaz, um estudante lá da residência de estudantes, onde ele atendia como capelão, que tinha perdido o pai, o pai tinha falecido, ou seja, era uma coisa, uma circunstância dura. Só que aquele rapaz já estava há muito tempo naquele luto, aquela carregando ali, porque eu sentia como uma obrigação de amor ao pai, não posso estar alegre, tenho que estar triste, tenho que estar triste, porque senão significaria que eu estava esquecendo o meu pai, então tenho que ir já para meses ali, o guri não saia daquela. E São José Maria fala, olha, tem uma visão mais cristã das coisas, também não é que termina, tem que estar triste por outros motivos, pelo pecado, mas sei lá, talvez o pai esteja já com Deus e foi um homem bom, então ele vai estar super feliz e estou aqui, tu que vai estar dando tristeza para ele com essa tua tristeza. Nosso Senhor resolve a tristeza, vinde a mim, vós que estás aflitos e fatigados, eu vos aliviarei. Ele dá esse remédio, ele mesmo é o remédio, ele é o médico. Então, pôr os meios sobrenaturais, já acudia ao Senhor de rezar e os meios humanos também, não estar contentes com a tristeza, pôr os meios para vencê-la, para superá-la, sejam os meios sobrenaturais, sejam os meios humanos. Na Gaudium, Evangelii Gaudium, praticamente, primeira encicla do Papa Francisco, cita o Siratida, o Eclesiástico, Filho, na medida das tuas possibilidades, trata-te bem, não te prives de passar um bom dia. Interessante, né, citação, e comenta o Papa, quanta ternura paterna se intui de trás dessas palavras. um pai dizendo have fun, né, ontem vi um filme que a mãe falava para o filho, vai lá, Guri, te divirta, né, have fun, vai te divertir. É o típico, eu quero que o meu pai quer que eu esteja feliz, que eu me divirta, que eu esteja alegre, e Deus quer que eu ponha os meios humanos também para isso, ah, vou encontrar com alguém, não sei, vou ter um jantar especial, vou escutar uma música, vou dançar, vou cantar, vou correr, vou passear aqui nesse parque, vou no mar, também para os meios humanos, de descansar, de dormir, Deus quer que a gente esteja bem, para que a gente faça as coisas com alegria. E depois, fazer as coisas levando essa alegria. A gente olha para Belém e é super luminoso, né, o Natal, ou o Lar de Nazaré, onde estava a Maria, onde estava José, aquilo transbordava de alegria. E São José Maria, ele dizia que nós devemos ser semeadores de paz e de alegria. O padre contava quando se encontrou a primeira vez com São José Maria lá, há muitos anos, não sei se foi nos anos 40 ou 50, lá na Espanha, depois esse padre veio para o Brasil e ele dizia que a primeira se encontrou com um estudante e foi lá ter direção espiritual com São José Maria, que naquela época pelo diabetes era bem gordinho, depois ele emagreceu muito, mas naquela época era bem gordinho. E você entrou ali para falar, um padre jovem, né, e estava ali falando umas coisas, muito entusiasmado, e uma hora ele parou assim de São José Maria e falou para ele, olha, tu talvez te perguntarás por que esse padre está me dizendo essas coisas, por que me disse essas coisas, este cura gordo, falou assim, por que esse padre gordo está me falando esse negócio que ele está falando aqui, né, e o rapaz deu uma risada assim, da humildade, da simplicidade de São José Maria, de se referir a si mesmo, este cura gordo, por que esse padreco o gordinho aqui está com essas histórias aqui para cima de mim, e é interessante, o bom humor, uma das suas biografias se chama-se Mestre de Bom Humor, porque era um homem muito alegre, em geral os santos eram pessoas assim, pegam São Filipe Neri, o Papa João XXIII, eram pessoas muito alegres, São José Maria contava que perguntaram uma vez para São João XXIII, Papa, quantas pessoas trabalham no Vaticano? E ele falou, olha, mais ou menos, eu acho que é mais ou menos a metade, ele falou assim, com seu bom humor, encontrou lá uma freira no hospital, eu sou, tinha ali um mosteiro do convento do Divino Espírito Santo, e ela se aprisionou, eu sou a superiora do Divino Espírito Santo, e ele riu, e deu uma risada, eu sou apenas o vigário de Cristo, a superiora do Espírito Santo, ele saía na rua, um dia saiu, aí uma senhora, recém-papa, que ele não aguentava ficar fechado no Vaticano, uma senhora falou, mas como é bruto, em italiano, como é feio, de fato, a gente não era muito bonito, não? E ele se dirigiu, para a senhora, o conclave não é um concurso de beleza, falou um pouco, era muito simples, muito dado, muito tratável, em geral, santos são assim, passam pela vida levando bom humor, alegria, e assim que nós devemos também passar por essa terra, ó como espetiosos e péres, evangelizando-se um patin, evangelizando-se um bona, como são belos os pés, aqueles que passam pelo mundo, anunciando a paz, anunciando coisas boas, isso foram santos, isso devemos ser nós, ir pelo mundo, levando a alegria, esses são os três pontos, devemos fazer as coisas pela alegria de fazê-las, devemos fazer as coisas com alegria, pondo os meios para estar alegres, os meios sobrenaturais e humanos, e devemos fazer as coisas para a alegria, para que brote a alegria na nossa volta, nas pessoas à nossa volta, como recomenda longamente o Papa na Evangelha e Gálvia, de evangelizar com alegria, com a alegria da evangelização, que deve ser essa pauta para a nossa vida, Então vamos pedir, terminar pedindo a ela, nesse tempo de Natal, ela que é a causa da nossa alegria, porque nos traz Jesus, que nos comunique algo dessa felicidade que ela sentiu por ocasião do nascimento do seu filho. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Obrigado. Obrigado.